Hoje eu quero mandar uma mensagem diretamente para os estudantes que criticam o meu trabalho, os famosos haters. Durante um tempo eu pensei em não gravar esse vídeo, mas eu tô vindo aí numa vibe de final de semestre muito cansativa e resolvi de fato falar o que eu penso pra esses estudantes que só aparecem aqui no canal para fazer críticas destrutivas. Então se você acompanha o meu trabalho, fica comigo aí até o final desse vídeo pra você ver se concorda com o que eu falo e de antemão deixe logo o seu like, porque o YouTube funciona à base de like. Você quando não dá o like, infelizmente o vídeo não ganha tanta visibilidade. Então convido você agora a deixar seu like e se você quiser, ninguém é obrigado a nada, no final você comenta o que você achou acerca desse vídeo. Pessoal, é o seguinte, a cada 10 comentários que eu observo aqui no YouTube referendo aos meus vídeos, 3 é alguém criticando a mesma coisa. Geralmente criticam o meu sotaque. Pra quem não sabe, eu sou nordestino, sou aqui da cidade de Juazeiro do Norte, que fica só no estado do Ceará. E é impressionante a quantidade de pessoas que vêm criticar o meu sotaque. Então, eu não vou aqui propagar o ódio, mas eu quero aqui apenas conversar, né, dizer pra vocês que isso acontece e dizer o que eu penso. Então, o aluno, ele vem assistir uma aula minha, ele simplesmente menospreza a aula por conta do meu sotaque. E o comentário, ele coloca isso de um modo bem agressivo. Tipo, comentários que já apareceram aqui. Professor, filho da puta, o seu comentário, o seu sotaque é horrível e eu não aguentei assistir a aula até o final. Ou, também comentam, nossa, até que o conteúdo da aula é bom, mas o sotaque dele é horrível. Então, eu tenho uma coisa muito importante pra dizer pra essas pessoas que criticam o meu sotaque. Vão tomar no cu. É isso mesmo, vão se fuder. Eu tô um pouco me lixando pra se você não gosta de ouvir o meu sotaque. Agora, o interessante é que, geralmente, essas pessoas que assistem minhas aulas, são pessoas, pelos comentários, como forem comentários de aula de ensino superior, eu creio que são pessoas que são da área da saúde. Então, eu fico imaginando que tipo de profissional essas pessoas vão ser quando se depararem, ou com pacientes, ou com pessoas de outras regiões. Você vai fazer o quê? Você vai deixar de atender a pessoa por conta do sotaque? Então, fica essa dica. Uma outra crítica que os haters fazem na minha aula é a seguinte. Antes de dizer essa crítica, eu quero esclarecer aqui uma coisa. Nenhuma aula do YouTube, nenhuma, nenhuma aula do YouTube, na minha opinião, substitui uma aula ao vivo. Você frente a frente com o professor, físico na sua frente. Na minha opinião, nenhuma aula substitui. Agora, muitos estudantes vêm aqui para o meu canal esperando que eu esclareça todas as dúvidas que ele tem da faculdade todinha, em uma aula de 20 minutos. Então, estudante que me critica, saiba de um seguinte. A aula que você assiste aqui no meu canal é uma aula expositiva. Seu jumento, você sabe o que é uma aula expositiva? É quando o professor, ele é um facilitador. Eu sou um professor facilitador. Que é aquele professor que estuda o assunto para poder ensinar para o aluno. Do mesmo jeito que eu aprendi, eu quero que ele aprenda. Então, o que é que eu faço? Vou falar citando aqui as minhas aulas de bioquímica. Eu tenho livros de ensino superior de bioquímica. Não lembro agora o nome do livro que eu estou utilizando, mas, por exemplo, dei a aula sobre gliconeogênese. Peguei esse livro e outro PDF que eu tinha de ensino superior. Li, fiz mapa metal, fiz as dicas que eu falei no outro vídeo, que é a questão de leitura superficial, construção de um mapa mental. E tentei dar a aula para mim mesmo. Porque, para quem não sabe, eu não sou professor de ensino superior ainda. Mas eu vou ser em breve. Então, eu dei para mim essa aula. Aí pensei, vou elaborar slides para poder ele compreender o assunto e ficar melhor dele estudar depois, quando ele ver o livro. Então, as aulas são expositivas. Então, eu faço slide dentro de uma progressão de ensino-aprendizagem. Então, vamos lá. Eu leio o capítulo. Eu elaboro uma resenha do capítulo. Eu faço contextualizações. Eu produzo um slide. Eu ensino para o aluno, facilitando, na condição de professor facilitador e na condição de uma aula expositiva, o que não substitui uma aula prática. Aí vem um camarada comentar na minha aula, dizer que a aula foi superficial, dizer que a aula não prestou, dizer que a aula na faculdade, o professor disse A, B e C e eu não falei, que era para mim ter falado. Meu coleguinha, para você que se sente tão incomodado com aulas expositivas, para você que se sente tão incomodado em achar que eu estou lendo os slides, eu vou dizer para você o que eu faço e uma orientação. Bom, eu sou professor facilitador e o que eu faço é uma exposição do assunto que eu acredito que possa ajudar. Porque eu não fui ajudado da forma que eu ajudo. Era tudo na tora, porque não tinha nem internet na época. Então, eu sou professor facilitador e a aula é expositiva. E em 20 minutos, meu amor, não substitui uma aula de um semestre inteiro na faculdade, tá bom? E para você que tanto critica, por que você não abre um canal? Olha, olha a dica para você que eu vou dar, tá bom? Então, anota aí, você abre, você cria uma conta aqui no YouTube, você abre o seu canal, você compra uma câmera da Canon, igual a minha, que é uma T4i, que eu comprei no Mercado Livre, foi R$ 1.800,00. Na época que eu comprei, você compra essa câmera, você compra o microfone lapela, que foi R$ 300,00. Você compra a softbox, que foram R$ 600,00. Você elabora o estúdio, você cria um site, cria uma plataforma e vai fazer que nem eu, oferece o conteúdo de graça, viu? Então, a orientação é essa, tá bom? Porque você criticar meu trabalho e você também não fazer por onde ajudar as pessoas é muito fácil, não é verdade? Então, cria o seu canal no YouTube, cria o seu canal e volta aqui pra poder a gente compartilhar o seu canal com a galera, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que o meu, porque você vai dar uma aula exatamente do que você acredita que deva ser dada a aula do jeito da faculdade, tá bom? Então, eu não vou nem mandar você se lascar, eu vou apenas orientar, viu? Compra a câmera, compra o microfone, faça isso tudo e dê aulas de graça aqui no YouTube, porque o YouTube não paga nada, tá bom? Porque pra quem não sabe, as videoaulas o YouTube não monetiza, porque ele classifica as aulas como um conteúdo não family, ou seja, não familiar. Então, grande parte das aulas não são aulas monetizadas. Então, essa é a orientação que eu faço pra você, tá bom? Abra o seu canal e me avise pra eu poder divulgar aqui, ok? Fora isso, vá se lascar a quem critica o trabalho, a quem assiste as minhas aulas de modo esporádico. Tem estudante que reclama quando no começo da aula eu vou divulgar o canal, porque não pode, o canal é dele. Aí, comenta no comentário, a aula começa em 4 minutos. Ô, seu jumento, eu tenho que divulgar o meu canal porque tem pessoas que caem aqui de paraquedas, tá bom? Dito isso, tô muito feliz com esse vídeo, resolvi falar o que eu peço porque a porra desse canal aqui é meu e tem muitos estudantes que vêm criticando porque eu venho gravando aulas sobre cirurgias. Pode sair do meu canal, você não é obrigado. O canal é Biolo Dúvidas, é conteúdo de ensino fundamental, médio e superior. Se você quiser ficar no canal, se inscreve. Se você já é na casa, coloque aqui o seu comentário mandando uma mensagem aí pra esses haters que só vêm aqui pra criticar o meu trabalho. Beleza? Fico por aqui, eu sou o Patrick do canal Biolo Dúvidas e se você gostou do meu conteúdo e gosta do meu canal se inscreve, comenta e se puder também indica meu canal aí pra seus amigos. Beijo, valeu e até a próxima.